Música Quem nunca sonhou em ter o próprio negócio? Provavelmente essa pergunta te fez viajar e se imaginar sendo empresário. O empreendedorismo está sendo colocado em prática nesse momento por milhões de brasileiros. O Leonardo é um desses empreendedores. O publicitário e um amigo decidiram criar uma marca de camisetas. Começou numa brincadeira entre a gente, veio de uma ideia que a gente teve quando a gente ia para uma festa e queria usar uma camiseta própria nossa para homenagear a pessoa que a gente estava indo assistir. E aí o pessoal viu, gostou, aí falou, ah, porque você não começa a fazer já que vocês têm essa criação, essa ideia boa? E aí a gente começou a fazer, mas para a gente mesmo e para alguns amigos. Aí foi, a gente falou, ah, acho que dá para a gente seguir em frente com isso, vamos fazer aqui devagarzinho. Aí a gente foi começando, foi começando, aí foi pegando. E não são simples camisetas. O diferencial está nas estampas. Os memes, piadas de internet é que servem de inspiração. Essa rapidez com que a gente lançava a estampa, que o meme tinha saído um, dois dias antes, o pessoal gostava. O pessoal achava interessante, falava, caramba, vocês são muito rápidos, que legal, quero uma camiseta assim, não sei o que, e foi lindo. E aí a gente pegou também essa parte das músicas, de bordão de novela, bordão de personagem de série, e estampando sempre com uma cara um pouco mais diferente do que a gente vê normalmente, né? E o pessoal foi gostando. E você já se surpreendeu com algum pedido, assim, de longe que você tenha recebido, que a marca tenha recebido? A gente teve pedido da Austrália e um dos Estados Unidos, e ele estava louco, ah, eu vejo a coisa de vocês, meus primos moram aí, eles têm a camiseta, queria que vocês me mandassem. Mas acabou que ficou inviável, porque o frete é mais caro do que a camiseta, então teve que esperar para vir para o Brasil para poder comprar. E mesmo como empreendedor, o Leonardo continua trabalhando como publicitário. A marca de camisetas ainda está no início. Ainda não é uma renda extra que complemente o meu trabalho, porque a gente converte isso em investimento. Então toda a renda aqui, todo o lucro que ele dá, a gente investe na marca, e assim a gente vai, sem se importar com o lucro, porque a gente quer que a marca vá andando aos pouquinhos. E o empreendedorismo está na moda. Uma pesquisa internacional encomendada pelo SEBRAE revela que em 2016, a taxa total de empreendedorismo no Brasil foi de 36%. Isso significa que cerca de 48 milhões de pessoas no país, com idades entre 18 e 64 anos, estão envolvidas na criação ou na manutenção de um negócio. Viemos ao SEBRAE e conversamos com a Heloísa Menezes, diretora técnica. 3,6 em cada 10 brasileiros se envolvem em alguma atividade empreendedora. A crise econômica pode ser vista como um combustível que movimenta o empreendedorismo. Todas as vezes em que há uma crise econômica, em especial crises acompanhadas de desemprego, há um aumento grande no empreendedorismo, principalmente no Brasil. O empreendedor, principalmente aquele por necessidade, aumenta. O que é o empreendedorismo por necessidade? É aquele empreendedorismo que nasce como resposta a uma necessidade de sobrevivência ou de uma alternativa de renda. Mas o momento econômico atual torna tudo mais difícil para o empreendedor. Empreender é uma atividade de risco. Isso já é natural de qualquer negócio. Nós costumamos dizer que o empreendedor vive na corda bamba ou no mar instável. Quando há uma crise, esse mar instável transforma-se num mar revolto. E aí é muito mais difícil. A crise, ao mesmo tempo que pode ser vista como uma oportunidade, é também um momento em que esses riscos aumentam. E uma opção para quem está começando e não quer ficar na informalidade é se tornar um microempreendedor individual. A lei que criou o MEI é a 128 de 19 de dezembro de 2008. Quem adere não precisa pagar impostos federais. Tem só que pagar 5% do valor de um salário mínimo de contribuição para o INSS. E pode até contratar um funcionário. Nesse caso, precisa recolher outros tributos. Para falar um pouco mais sobre o empreendedorismo, viemos até o Conselho Federal de Economia. O presidente da entidade explica que o momento econômico do país não é o mais favorável. O cenário é de estagnação. A economia parou de piorar. A situação, se fosse descrever a situação hoje, é essa. Existem indicadores contraditórios, alguns segmentos melhoram, outros segmentos pioram. Dados do IBGE revelam que cerca de 14 milhões de pessoas estão sem trabalho no país. E o desespero pode atrapalhar quem abre o próprio negócio. A maior parte não dá certo. Não dá certo porque essas pessoas não têm, primeiro, não têm a vocação para aquela atividade. Elas estão indo por uma necessidade, não têm a vocação. Não sabem, não têm a vocação, não têm muita informação. Normalmente, elas abrem o negócio sem buscar um apoio técnico. Então, elas vão lá e abrem de orelhado. Alguns dão certo por uma série de circunstâncias, mas é uma proporção muito grande, acaba fracassando. E para que isso não aconteça, voltamos ao SEBRAE. Aqui, o empreendedor vai conseguir ajuda para não errar a mão. Nós recomendamos muito para o empreendedor, ao abrir o seu negócio, que preste muita atenção nas condições de mercado e que se prepare e se capacite muito para ser empreendedor. Não significa que empreender por necessidade, por precisar sobreviver, por precisar gerar a sua própria fonte de renda, que ele faça uma gestão ruim do seu negócio. Hoje, a gente tem várias alternativas. O SEBRAE está aí para ser utilizado por todos os empreendedores brasileiros. Mas há um risco maior, sim, ao empreender por necessidade. Empreender em um período de crise tem lá as suas vantagens. Primeiro, por ter nascido na crise, a gente não sofreu uma queda. Na verdade, a gente cresceu dentro da crise. A gente sabe os reflexos dela, nota isso em alguns meses, mais ou menos, mas a gente nasceu dentro da crise. E a gente veio com uma proposta diferenciada para aquele consumidor que também está em crise. Eu acho que esse é o diferencial. Muitas pessoas reclamavam, mas para a gente não estava ruim. Realmente, a gente percebe que mulher não deixa de ter os hábitos de vaidade mesmo. Ela sempre quer ter uma roupa. E a nossa roupa é barata. Então, assim, ela pode deixar de comprar em uma que está mais cara para comprar com a gente que está mais barata. Três jornalistas que ousaram sair da zona de conforto e se associaram num negócio de roupas. Elas buscavam, inicialmente, uma renda extra. E por que não abrir um pequeno negócio? A Constituição brasileira favorece a abertura de pequenas e microempresas. Está no artigo 179 que as esferas de governo devem dar tratamento jurídico especial para incentivar os novos negócios e simplificar a administração, o pagamento de impostos e encargos sociais. O advogado explica em que modalidades as empresas podem se enquadrar no Brasil. No caso das empresas individuais de responsabilidade limitada e da sociedade limitada, eles podem optar pelo Super Simples. O Super Simples, eu tenho a microempresa e eu tenho a empresa de pequeno porte. Se optar por a microempresa, ele tem que ter um faturamento bruto anual de 360 mil reais. E se for de empresa de pequeno porte, o faturamento é de mais de 360 mil reais até 4 milhões e 800 mil. Se porventura essa sociedade empresária limitada ou essa empresa individual de responsabilidade limitada tiver um faturamento bruto anual, ela sai dos benefícios da lei do Super Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Mas o risco é não conhecer o novo segmento de atuação. Ele precisa descobrir, por exemplo, se aquela área de atuação que ele quer desenvolver, ela tem saída no mercado. Se aquele produto que ele quer vender, tem aceitação naquela região. As novas empresárias não conheciam o ramo de confecções, mas tinham um trunfo na manga. Conheciam comunicação. E aí, as coisas funcionaram. A gente tinha estudado comunicação e a gente sabia que as redes sociais tinham uma força muito grande. Até assim, você estar ali na internet e você não estar buscando compras, mas você é atraído por aquilo, né? Então, você vê roupas bonitas, você já vê o preço, então você pensa, ah, um dia eu vou lá. A gente entende, sim, que as redes sociais têm grande força e nos ajudou muito, muito aqui a alavancar os negócios. A Poliana foi a segunda a encarar a sociedade. Investiu cerca de 3 mil reais. Roberta, a última a integrar o time. Com a dedicação do trio de amigas, o sonho da fundadora deslanchou de vez. Ela também precisava de uma segunda renda, ainda não sabia exatamente o quê. E aí, como ela encontrou uma roupa bonita, legal, uma costureira, conheceu essa costureira que fazia essa roupa e ela resolveu começar dali. Ela criou a marca e aí essa costureira começou a costurar para ela e ela começou a vender. E era isso, roupa no porta-mala, vendendo e usando depois as redes sociais para isso. Ela criou um blog na época e depois virou site, que hoje é a nossa loja virtual. Mas foi assim que ela começou. A gente pensou em expandir e foi pensando grande. Então, a gente pensou em redes sociais para atingir um público nacional e não só aqui em Brasília. E o site, que daria a maior comodidade para a gente atender esses pedidos, né? Porque as redes sociais dependem muito do nosso atendimento 24 horas. Mercadorias que chamam a atenção pelas estampas, cores vivas, uma certa inspiração no Nordeste. O estilo pulsante faz sucesso no Brasil e principalmente na internet. Ela já começou com uma marca registrada. Então, ela já começou o negócio com o nome. Ela tinha o nome, ela tinha o registro da marca e depois as coisas vieram, né? A criação da empresa, do CNPJ, depois a alteração para a sociedade, né? Eu tenho aí três identificações. O WWW, eu tenho a marca do produto ou do serviço e eu tenho o nome dele empresarial. Tudo isso ele tem que registrar. O WWW, ele vai registrar no Comitê Gestor de Internet do Brasil. A marca, ele deve procurar o INPI e fazer o registro da sua marca lá. E o nome empresarial, ele faz junto com a abertura da empresa. Ele precisa conciliar isso e veja, às vezes o sujeito vai, faz um registro aqui, faz um registro ali e não se preocupa com as consequências. Porque, às vezes, eu pego um WW, copiando uma marca alheia. Eu vou estar cometendo uma infração segundo a lei da propriedade industrial. É importante você ter o auxílio de profissionais qualificados como um bom contador e como um bom advogado para assessorar todas essas questões e demandas. Três sócias, três funcionárias, o negócio com pouco mais de dois anos cresceu. E, além da loja, as empresárias mantiveram o espaço físico inicial para atender a clientes em vendas por atacado. Nós somos mais ou menos 20 revendedores fixos comprando e alguns outros que compram com uma menor frequência. Nossa margem é um pouco menor porque a gente, hoje, trabalha com a quantidade. Por isso, também, a gente trabalha em cima do atacado. Então, para nós é interessante que uma cliente de atacado compre 30, 40 peças, que ela leve essas peças e, pronto, nós vendemos 40 peças para clientes de atacado. Por meio do site, a loja virtual ou pelas redes sociais, que são alimentadas toda a semana pelas meninas, a empresa vai seguindo o rumo ao sucesso. Eu não estou dizendo que é a regra, mas eu acho que o segredo do sucesso da nossa loja foi as redes sociais, foi a exposição na internet. Empreender, esse é o objetivo de muitos brasileiros. Aqui no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, podemos conhecer algumas startups. Empresas que trabalham com tecnologia e inovação. O professor Sanderson Barbalho, diretor do centro, explica para a gente melhor o conceito de startup. Ela é uma pequena empresa, às vezes é uma ideia, às vezes nem tem CNPJ, e essa pequena empresa, essa ideia, ela vai ser startada, entendeu? Ela vai ser iniciada de alguma forma. Bom, e o que uma startup faz? A gente veio até uma conhecer, a gente está aqui na eSport, que foi fundada pela Fernanda e o sócio dela. Fernanda, qual que foi o primeiro produto que vocês criaram? Foi o Elastic, né? A gente veio com a... Esse aqui. Exatamente, a gente veio com a ideia, tinha um protótipo inicial totalmente funcional, mas nada bonito, não tinha envolvimento de design. E muito menos ideia de como que o mercado gostaria de recebê-lo. E no centro foi que a gente aperfeiçoou e hoje já lançamos o produto. Então vamos explicar como que funciona o produto. Claro. Explica para mim, por favor. Bem, o Elastic é uma academia portátil, em que você pode se exercitar em qualquer hora, em qualquer lugar, a um ótimo custo-benefício. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos instalar aqui, né, para a gente ver. Você coloca na porta, passa só a presilha, né, você fecha a porta e aí já está travado o equipamento. Exato. Vou pegar aqui o dispositivo para a gente sincronizar. E aí a pessoa vai fazer os movimentos. Tem vários tipos de movimentos, né? Esse aqui você está só com uma alça, né, mas tem mais que uma. Isso, tem mais que uma. No kit completo vem com seis opções de elásticos exatamente para você utilizar em exercícios com um único membro, com os dois membros e graduar em intensidade de acordo com o seu desempenho. A empresa da Fernanda também já criou outros produtos. São programas de computador para a área de psicologia e até um rastreador de corridas inteligente de alta precisão. Você e seu sócio foram alunos da UNB? Como que vocês decidiram criar uma empresa? Isso, eu sou ex-aluna da universidade, sou formada em educação física e mestre também na área. E o meu sócio está finalizando, está no último semestre da graduação de engenharia elétrica. E aí, vocês tiveram uma ideia, como que foi para colocar isso em prática? Isso, quando éramos ainda, ele ainda é, mas quando éramos estudantes, nós nos conhecemos, conversamos sobre esses produtos, vimos que tinham uma boa possibilidade de ir até o mercado e decidimos literalmente abrir a empresa e tirar aquela ideia ou protótipo do papel e colocar na realidade. E qual tem sido a importância que vocês estão recebendo aqui na incubadora, aqui no CDT? Bom, a localização, então é ótimo estar próximo da universidade, porque isso nos gera novos produtos e novos projetos. E também o apoio do programa junto a workshops, palestras, então eles trazem profissionais do mercado, seja na área de marketing, na área de vendas, para você estruturar o seu negócio e cada vez viabilizar um crescimento. E o negócio está crescendo? Com certeza, nós estamos há um ano e desse um ano a gente pode garantir que já cresceu mais de 100% em termos de faturamento. Exemplo que mostra como a inovação pode transformar uma empresa. Primeiramente, posso te dizer assim, olha, é importante diferenciar bem o empreendedorismo da inovação. Porque eu posso montar uma padaria na esquina da minha quadra, isso é empreendedorismo, mas não é inovação. A inovação, quando se junta ao empreendedorismo, ela consegue criar resultados mais vultosos, resultados melhores. Vai ser possível criar mais empregos, por exemplo. Então, a inovação tem essa característica. Existem tipos de inovação que se você consegue fazer com que o negócio encontre aquele tipo de inovação, a inovação disruptiva que a gente vai dizer, isso daí tem capacidade de gerar novos mercados, de criar novas indústrias. E o Centro de Apoio de Desenvolvimento Tecnológico atua justamente para incentivar esses negócios inovadores e o empreendedorismo. Essas startups, para que elas se consolidem, elas precisam ter um ambiente adequado. Nós dizemos que o CDT vai criar um ambiente, a gente vai chamar esse ambiente de ecossistema de inovação. Esse ecossistema vai ser formado especialmente por pesquisadores de diversos áreas da universidade, mas também por empresas que estão no mercado. Além disso, a gente dá um apoio gerencial e um apoio técnico também. O apoio gerencial é mais interno. Nós mesmos aqui do CDT, nós temos uma equipe que vai acompanhar essas empresas do ponto de vista mais gerencial, como é que está a organização dela, como é que está o desenvolvimento empresarial desse negócio. E o apoio técnico é um apoio mais que a universidade acaba dando por estar aqui próximo, a empresa está próxima de áreas técnicas. Agora nós vamos conhecer outra startup. É uma plataforma móvel que quer ajudar as pessoas a se conectar com o carro e assim facilitar a manutenção do veículo. O Yuri é o gestor de atendimento da startup. Nosso produto principal é um hardware, um produto físico que você conecta no carro. Todos os carros, a partir de 2008, eles têm uma saída que se chama OBD, que é o Onboard Dashboard, que ele gera informações no computador de borda do carro. Então a gente criou um dispositivo que conecta no carro, lê todas essas informações, conversa com o aplicativo e fala, olha, você tem que trocar isso e isso automaticamente. Como isso tem um alto custo de produção, antes da gente lançar esse produto, a gente resolveu criar um software, um aplicativo, onde a pessoa faz o input, ele coloca as informações manualmente da quilometragem, o tipo de carro, e a gente funciona mais ou menos como uma agenda, com alertas de quando ele tem que fazer certos serviços. E quando chega a hora de fazer os serviços, ele já pode agendar os serviços pelo aplicativo, pagar, avaliar. Hoje é um mercado um tanto cego para muitas pessoas. Você chega em uma oficina, você não tem preço de referência, você não sabe a avaliação da oficina, você está realmente na mão do mecânico. Então a gente chega para dar um apoio para os usuários. Nesse escritório funciona uma aceleradora de startup. O conceito é novo, mas o objetivo aqui é dar suporte e ensinar o caminho das pedras para empresas inovadoras da área digital. Acelerar as empresas para que elas possam validar mais rápido, testar mais rápido, eventualmente falhar mais rápido, e aprender com esses erros para testar novamente, entrar novamente. Então o conceito de aceleração faz sentido justamente por isso, porque as empresas que já têm uma boa ideia validada, então eles já sabem que tem uma clientela que tem uma necessidade e que quando aquele produto estiver disponível, eles vão usar. E para desenvolver os projetos e as empresas, os empreendedores recebem recursos de investidores. O nosso retorno para o investidor vai acontecer ao final da empresa, quando ela for ou para o mercado de ações, um IPO, ou quando ela for comprada por uma grande empresa. E o que é preciso para uma startup dar certo? A coisa mais importante é o time. Para a gente, qual o ponto que mais pesa na hora da nossa seleção? É o time, é a capacidade daquele grupo de empreendedores de criar o negócio. E o que pode ser considerado uma ideia inovadora? Ela é uma ideia que pouca gente vai concordar com você. Se você me disser, olha, professor, eu estou pensando em fazer um negócio X, e aí você vai dizer isso para uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas. A inovação disruptiva é essa coisa que você falou, mas que poucas pessoas vão concordar contigo, porque é um negócio diferente. Respostas que ajudam. Mas não se esqueça, mesmo com uma boa ideia, você vai ter que batalhar para ser um empreendedor de sucesso. Basicamente, você precisa de pessoas, processos e produto. Quando você cria uma startup, você não tem uma referência, você não tem, não é igual abrir uma padaria, que você tem 70 mil padarias e você já sabe que as coisas funcionam desse jeito e você não influencia o mercado. Como entrar no mercado virgem? A gente está abrindo uma plataforma que ajuda os motoristas a cuidarem melhor do carro. E quem é a referência para a gente? Não tem, não existe. Então você tem que criar tudo isso, e isso realmente não é fácil. você não tem mega incentivos, você não tem... É difícil. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto